Finalmente gente, aconteceu, demoraram anos, mas finalmente aconteceu, chegou a xCloud no Brasil Se você já tem a assinatura do Game Pass Ultimate, você já pode ter acesso no seu browser, no seu celular, no computador, em qualquer lugar Vamos testar isso logo, porque você provavelmente já sabe disso Se você não sabe o que é um serviço de streaming de jogos, eu fiz um outro vídeo analisando vários serviços diferentes Só que naquela época não tinha nenhum serviço oficial no Brasil ainda A gente tinha que usar VPN, o input lag era muito alto, ou seja, demorava de você apertar um botão e ver a resposta acontecendo Só que agora o xCloud está no Brasil mesmo, isso quer dizer que toda a infraestrutura de servidores rodando os jogos que você está jogando Está tudo aqui no Brasil, local, o input lag está baixíssimo e a qualidade, apesar de não estar muito boa, tem muito a melhorar ainda Ela está muito legal, dá para se divertir totalmente, ontem eu passei o dia inteiro jogando E vamos ver isso logo, porque eu estou muito animado para mostrar isso para vocês Você provavelmente percebeu pela queda abrupta de qualidade que agora a gente está no computador E eu estou aqui exatamente para mostrar para vocês como é que esse serviço está funcionando E vamos ver como é que está, eu vou te mostrar a interface, como é que os jogos estão rodando, qual controle você precisa usar, tudo Pronto, estamos aqui no site do Xbox Cloud Gaming, se vocês verem ele está em beta ainda Mas olha, se vocês quiserem acessar pelo browser, aliás eu recomendo muito, eu vou falar daqui a pouco porque É só você digitar xbox.com barra play, ele já vai te automaticamente direcionar para o site certo Você vai ver ali que está escrito PTBR E aqui a gente tem basicamente a interface de selecionar os jogos e aliás o que é muito legal Eu vou pegar o meu controle aqui agora, deixa eu só ligar ele aqui que ele estava desligado Ele deve captar automaticamente Eu não sei se vocês acompanham o canal, mas eu uso um controle DualSense que é o controle do PS5 Eu comprei ele para usar com computador mesmo Eu não estou usando o Steam Input, não estou usando o DS4 Windows ou qualquer driver para ele Eu só conectei ele direto no PC, ele está do jeito que o Windows manda E mesmo assim funciona pelo Google Chrome Pelo aplicativo do Xbox não está funcionando por alguma razão Provavelmente eles exigem que você use um controle de Xbox Mas o que importa é que no site está funcionando E é bom porque no Google Chrome a transição está muito, 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 muito melhor do que pelo aplicativo Não sei porquê Vindo aqui a gente pode ver os últimos jogos que eu joguei Eu não sei se vocês acompanharam as notícias sobre o xCloud Mas a Microsoft começou a mudar o rádio dos servidores deles Antigamente eles rodavam nos Xbox One S e One X Eles começaram a mudar para o Series S e para o Series X Ainda tem alguns jogos que rodam no Xbox One Por exemplo, esse jogo que eu abri agora, o Skate 3 Ele está rodando no Xbox One X Utilizando retrocompatibilidade para rodar um jogo de Xbox 360 Mesmo sendo um Xbox One X fazendo a transição, está muito bom O input lag está maravilhoso E eu também estou usando o Bluetooth A internet está cabeada, mas eu estou usando o controle do Bluetooth Então, tecnicamente ainda tem o delay do negócio ir voando até o meu dongle de Bluetooth É legal porque a integração está muito boa Ele aparece o menu do Xbox, você apertar o botão do Playstation Literalmente, é um Xbox de verdade rodando isso Ele salva tudo na nuvem Está tudo muito bem integrado Eles estão de parabéns nisso E aqui estamos dentro do nosso Skate 3 Eu escolhi esse jogo porque eu mando muito no Skate E é isso Agora a gente está jogando o Skate 3 aqui Se vocês verem, a imagem é um pouquinho afetada Porque ela está, claro, não rodando localmente Mas está muito suave E tipo, o input lag está muito baixo Se você já jogou Skate, você provavelmente sabe Que para você fazer as manobras Você precisa ter um timing muito preciso Se você não tem esse timing preciso Não daria para fazer isso aqui Mas o que importa é que Está dando para jogar tranquilamente Eu vou tentar demonstrar aqui para vocês No momento que eu soltar o quadrado e o X Ele vai pular Prestem bem atenção Claro que a animação começa devagar Então talvez não tenha sido o melhor exemplo Vamos fazer o seguinte Eu vou apertar a bola para sair do menu Olha o quão rápido que vai ser Para vocês verem quão baixo está o input lag Entrar no menu em 3, 2, 1 e Agora eu vou sair do menu em 3, 2, 1 e Está praticamente instantâneo Então dá para jogar muito tranquilamente Cara, eu estava jogando isso aqui no computador Joguei na televisão Joguei até no meu celular Que eu tenho um mount aqui Que eu boto, que eu prendo o celular Está super jogável A qualidade ainda tem espaço para melhorar Mas o que eu percebi é que a Microsoft atualmente Está prezando mais pelo input lag do que a qualidade E tecnicamente está certo Porque não adianta nada você ter Uma qualidade maravilhosa E o input lag péssimo É injogável, sabe Então eu prefiro que primeiro o jogo esteja jogável E que a gente consiga se divertir Para depois eles pensarem em métodos para E depois eles diminuírem esse impacto na qualidade Que causa a diminuição do input lag Mas olha, está perfeito para jogar Eu jogava esse jogo aqui no PS3 E sinceramente jogando aqui assim Principalmente pela internet cabeada Tipo, eu não sinto Um input lag praticamente nenhum Dá para fazer tudo que Dá para fazer tudo Está realmente perfeito E eu não sei se vocês perceberam Mas também ele entrou muito rápido Ontem estava demorando um pouco Porque provavelmente o pessoal estava testando E etc Mas hoje Que já passou esse fuso aí todo de lançamento Já está mais rápido Oh Front side 360 Caraca Nunca tinha conseguido fazer isso Acho que foi totalmente acidental Back side 180 First try E é isso O jogo está funcionando perfeitamente Se vocês viram Tipo Eu não sei se eu vou coletar na edição Porque eu erro toda hora o que eu estou falando Mas tipo assim Está perfeito, sabe Eu não tive nenhum engasgo até agora Jogando no celular às vezes tem Mas é aquela coisa Se você está tendo engasgos Tenta ver se Se você estiver tendo engasgo Ou você usa o Edge Navegador Edge Ou você usa o Google Chrome No momento eu estou usando o Google Chrome Mas eu também percebi que no Edge ele melhora um pouco Agora quando você quiser sair de jogo Você pode tanto vir por esse menu aqui Do próprio Xbox Que aliás você pode falar com seus amigos Mandar mensagem Convidar gente Como você também pode clicar aqui manualmente E sair do jogo Eu vou usar isso Mas lembrando O Skate 3 estava rodando no Xbox One X E eu descobri isso acidentalmente Porque eu entrei nas configurações lá E eu vi que estava escrito Xbox One X Só que até agora eu percebi que alguns jogos Estão sempre usando o Series X Um deles é o Yakuza Like a Dragon Esse aqui Ah, passou Eu não sei se dá para ver que minha web cantando na frente Mas o Yakuza Like a Dragon usa o Xbox Series X Ele carrega instantaneamente É muito legal Inclusive eu vou mostrar ele para vocês Não tem porque não mostrar Olha, vamos ver primeiro como é que está Abrir o jogo Provavelmente esse vai demorar um pouco mais Porque deve ter muita gente jogando E eu não sei se cada Xbox Tem uma sessão de Xbox Para rodar cada jogo É Foi muito rápido no caso Mas tudo bem Só para me contrariar Eu espero que agora esteja dando para ouvir Nossa, esse jogo é muito bom gente Eu joguei ele inteiro Pelo Game Pass Muito, muito, muito bom Se você não tiver console e o computador Agora é só o momento de jogar É só ter uma internet boa Agora é só precisar de uma internet boa Vamos carregar um save aqui Só para mostrar para vocês Olha a velocidade que ele vai carregar Bizarro Tá, eu percebi que eu tinha cometido alguns vacilos aqui Mas agora acho que está tudo certinho O jogo está rodando a 60 fps Porque ele está rodando no Xbox Series X E a gente tem até duas opções Vocês podem ver que a qualidade está bem afetada Assim, não vou mentir Vendo num monitor grande Dá para perceber Só que vendo num celular Ou numa Ou uma TV Numa distância maior Talvez não dê para perceber Enfim O legal desse jogo é que a gente pode ver Que ele está no Series X Por causa disso aqui Olha Se a gente ver em configuração de jogo E opções gráficas A gente pode mudar de alta resolução Para normal E vice-versa A alta resolução Talvez ele rode em 4K Só que ele roda a 30 fps E aí como a transmissão vira 30 fps Vocês vão perceber Que a qualidade melhorou mais E tipo Está menos embaçado no geral E é exatamente Por estar num fps mais baixo Que prioriza mais a estabilidade Mas mesmo assim Eu ainda prefiro ficar com a qualidade Da transição um pouco baixa Mas Está com 60 fps E assim Velho O input lag está bizarro de baixo Eu não sei se é porque Eu estou acostumado a jogar No Stadia Que é tipo Nos Estados Unidos Ou no GeForce Now Ou até no xCloud Antigamente Quando era Xbox One S Mas olha isso 3, 2, 1 e Está tipo Literalmente instantâneo Ó Vou até deixar do lado do microfone Para vocês ouvirem 3, 2, 1 e É instantâneo Literalmente instantâneo Tipo Claro que tem input lag Mas é muito rápido Muito melhor do que Qualquer serviço que você vai usar no Brasil E isso me dá muita vontade De que o Stadia venha para cá Mas o xCloud já melhorou muito Nessa questão Já que a Microsoft Travou a Maria Meu Deus Mas o xCloud já melhorou muito Nesse quesito Porque a Microsoft Número 1 Começou a usar o Series X Em vez do One S E número 2 Eles pararam de priorizar a qualidade Porque antigamente O xCloud era bonito O vídeo do xCloud era bonito O problema Era o input lag Que era inaceitável Era injogável Qualquer jogo que você fosse jogar Era injogável Agora está extremamente jogável Como vocês estão vendo Tipo Parece literalmente Que eu estou jogando no meu PC Só que sei lá Renderizando o jogo em 480p Claro com gráfico bem no alto Que é um Series X E claro O SSD NVMe Que faz o jogo rodar Extremamente rápido Carregar tudo Maravilhoso Eu gosto Porque eu Naturalmente Já diminuiu A resolução do jogo Quando eu estou jogando O jogo no meu computador Eu jogo esse jogo aqui No meu computador Rodando acho que em 900p Então para mim É totalmente normal Jogar assim Se você está acostumado A jogar tudo em 4k Talvez você se sinta afetado Eu particularmente Não me sinto E eu jogaria esse jogo inteiro Desse jeito aqui Tranquilamente Sem problema nenhum Mas vamos sair E ir para o próximo jogo Agora eu vou sair de outro jeito Eu vou ir por aqui Pelo próprio ano do Xbox E agora vamos para o último jogo Que a gente vai testar aqui Que é o Psychonauts 2 Se você não conhece esse jogo Cara É genial Jogue Aproveita que está no xCloud E que ele roda muito bem Porque ele está rodando no Series X Vocês vão ver que é absurdo E hoje Felizmente Quando eu estou gravando isso Os jogos estão carregando super rápido Ontem estava dando uma demora Mas é porque estava muita gente testando E tal Está vendo Já abriu Já estamos dentro do jogo E tem uma coisa nesse jogo Que é engraçadíssima Se vocês acharam O loading do Yakuza rápido Espero para ver o loading desse aqui Porque ele usa o SSD do Series X Se você não sabe O SSD Ele é tipo um HD Só que muito mais rápido Já que ele é todo constituído Por partes eletrônicas E não mecânicas Igual do HD Mas vamos lá Olha A gente está aqui no menu principal E eu vou colocar para continuar o jogo Eu vou até mostrar para vocês aqui 3, 2, 1 e E eu comecei a jogar esse jogo aqui no meu PC Então eu posso te dizer Que ele demora um pouco para carregar Não demora tanto Mas é pelo menos uns 20 segundos No mínimo Acho que realisticamente Uns 30 segundos Mais ou menos Mas aqui foi literalmente instantâneo E tipo O input lag é tão baixo Que Mesmo esse jogo sendo de plataforma Eu consigo Facilmente Fazer o que eu quero Eu consigo pular onde eu preciso Não erro Ó Só para vocês verem Eu vou atirar O R1 ele atira Ó 3, 2, 1 e É instantâneo Tipo Não tem Simplesmente Não É imperceptível Principalmente porque eu estou só jogando agora na cloud Então eu não percebo tanta diferença Talvez se você estiver muito acostumado a jogar no PC Talvez você perceba no começo Mas quando você joga isso aqui por 1 minuto Você já esquece Ontem eu fiquei jogando Psychonauts 2 pelo xCloud Pelo menos Pelo menos 1 hora E chegou uma hora que eu tinha esquecido Que eu estava jogando pelo xCloud Literalmente É bizarro Mas assim Estou muito feliz com O que a Microsoft está fazendo Adoro que o O Game Pass está Democratizando o jogo para todo mundo E agora principalmente O xCloud né Porque antigamente Beleza Você pagava 30, 45 reais por mês Para ter o Game Pass Mas agora você não só vai ter o Game Pass Quando você vai ter acesso A um console Que vai rodar o jogo Então tipo Que é algo mais democrático do que isso Sabe O que a Microsoft está fazendo aqui é muito legal Claro que assim Eles estão fazendo exatamente Para mais pessoas assinarem E eles ganharem mais dinheiro Mas querendo ou não O efeito colateral disso é muito positivo Então é Muito bom Olha uma coisa que talvez Não seja muito importante Para muita gente Mas para mim foi E é bom todo mundo saber disso É que se você quer Usar a vibração do controle Com o xCloud Você vai precisar usar O aplicativo oficial do Xbox Aquele que você baixa os jogos de Game Pass no PC Só que o problema é Eu não sei se isso é um problema Para todos Mas para mim aconteceu Quando eu estou jogando um jogo Pelo aplicativo do Game Pass Fica muito travado A imagem trava Fica umas linhas Indo de cima para baixo E eu percebi Eu pesquisei no Google E isso é um problema Que é conhecido E eu fui testar E no Google Chrome resolve Tanto é que pelo celular Eu também estou jogando pelo Google Chrome Impressionantemente Por alguma razão desconhecida Eu instalei o mesmo aplicativo Do celular No Nvidia Shield E quando eu jogo Pelo Nvidia Shield Ele não dá essas travadas Ele não dá essas linhas Vaticais Essas coisas Fica exatamente igual Está rodando no Google Chrome Então provavelmente É só um bug Mas se você ver Que está rodando bem Joga pelo aplicativo do Game Pass Porque aí você vai poder Ter a vibração do controle Vai ter a integração Com a Game Bar Do Windows Muitas coisas legais O problema de você fazer Um vídeo sobre o xCloud Sobre um serviço de streaming É que quando o negócio é bom Dá vontade de só ficar jogando Isso é um grande problema Porque eu preciso terminar a gravação Só que eu só quero ficar jogando Skate 3 Eu literalmente joguei isso O dia inteiro hoje Tipo, eu preciso parar De jogar isso na verdade O que é É extremamente divertido Olhezinho Olhezinho basicão Está vendo? Está muito responsivo Ó Está extremamente responsivo Assinem Usem Está maravilhoso Não estou sendo pago Pela Microsoft Falar isso Primeiro que eu Que eu adoro Streaming Primeiro que eu adoro Serviço de Cloud Gaming E segundo que Quando o bagulho é bem feito Eu fico feliz E eu estou feliz Fiquei jogando isso o dia inteiro ontem E posso recomendar Tenho meu selo de aprovação Ah Que maldade A prova disso é que eu não consigo nem parar de jogar Para terminar o vídeo Eu quero só ficar fazendo manobra no Skate 3 Mas é isso gente O que você achou Você vai assinar isso e testar Se você nunca assinou o Game Pass Você se deu bem Porque eles tem uma promoção De assinar um mês de Game Pass Ultimate Lembra que tem que ser Ultimate Não assina só para o console ou só para o PC Tem que ser a versão Ultimate Se você nunca assinou Você pode ter um mês Por 5 reais É muito barato 5 reais E é isso Recomendo muito Teve meu selo de aprovação Por favor Google Stadia GeForce Now Venham para o Brasil Ah o GeForce Now já está vindo na verdade Quando eu lançar Eu só também vou fazer o vídeo mostrando Então se você gosta do tipo de conteúdo De cloud gaming Se inscreva no canal Porque eu planejo muitas coisas boas Estava louco para o xCloud lançar Lançou Eu fiquei super feliz Fiquei o dia inteiro testando Não consegui nem gravar vídeo ontem Tive que gravar hoje E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comentem o que acharam Qual serviço vocês usariam Agora que o xCloud lançou É meio idiota até perguntar isso Porque agora que o xCloud está tão bom Não tem nenhuma razão Para não usar ele Em comparação com o Stadia Ou o GeForce Now Mas o GeForce Now Está ali na esquina já Já está quase lançando E vamos ver como é que vai estar Na hora que ele lançar É isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Valeu